E aí O que podemos usar? Leitou? Mesmo em agulha ação Leitou? Entrei 1 Joguei 2 Poder jogar Abaixá-lo Ou será? Abaixá-lo por nada Leitou Passei com ele, começou o trabalho, o controle está feito. O que podem ser usado? Lembrou? Mesmo movimentação. Lembrou? Entrei. Um, joguei. Dois, poderia jogar. Abaixado, oceano. Abaixado por lados. Entrou, aceito ele, começou o trabalho, o controle está feito.